Olá pessoal, olha que estás a filmar. Este é o último vídeo a ser filmado, mas vai ser o primeiro que vocês vão ver. Isto porquê? Isto é um avio à navegação. Um avio? Um aviso, um aviso. É para vocês, antes de verem os nossos vídeos, vão ver um vlog por país e tudo o que nós vamos dizer, a nossa maneira de estar, o que nós dizemos nas viagens, não é regra, porque isto não é um canal de viagens. Eu não sou expert, a Mónica também não. Muito menos. Nós só damos o nosso parecer, olha para os telespectadores larga aos lados. De acordo com os nossos gostos. Os nossos gostos, com as nossas malqueiras na cabeça, nós não dizemos nomes dócils, nada, para não deixar... Não, aquilo que nós, que eles vão ver que nós vamos dizer muito bem... Tu dizeste uns quantos? Nunca disse o nome dócil. Não, naquilo que nós vamos dizer mal, ele nunca disse o nome. Não, não vai dizer mal. Eu não gostou. Está-te a ser simpático. Olha, já tens lá, já tens lá no canal. E para agradecer a vocês que estão aí desse lado, e a paciência da Mónica, que eu também às vezes sacava aqui da gaita para gravar vídeos e ela nunca se chateou com isso. E para agradecer, não é preciso chorar. Gostei muito da nossa... da nossa viagem. Não nos matamos. Gostei. Vá lá. Sobrevivemos. E foi muito divertido. Dá a pena ir falar. E é cansativo só. Principalmente... O que é que queres dizer com isso? A minha pessoa está cansativo. Estou a falar de dez dias fora de um país a andar constantemente. É cansativo. It's called a Vacation. Foi muito bom. Não, Vacation é estar no sítio a apreciar. A gente não vê que o que queres, não está com o que queres dizer. Diferente. Pronto, foi muito bom. Amanhã volta ao trabalho, cheia de vontade. Mas foi muito bom e é só para vocês saberem que há coisas que nós vamos dizer. Não façam igual nos países, está bem? Porque podem ter problemas. Pronto. Quem me está a ouvir é capaz de... Não, não. Aquela situação... São porro, roubamos. Vocês vão ver coisas a roubar, a xingar as pessoas, a tirar pedras. Não, é mentira. Foi só uma situação de um transporte. Depois vocês percebem. Um beijinho e obrigada por tudo pessoal. Tchau. Ainda não disseste também que deixaste fazer viagem comigo. Ah, gostei. Gostei imenso. Hororas de imenso. Pronto. Não, valeu a pena. Façam, é pá. Eu gostei dos países todos. Acho que vale a pena experimentar. Eu gostei. Fui, xingiu.